Olá, eu sou o Bira Silva Gério da Rádio Minas, mas precisamente do sistema MPA de comunicação, inclusive da TV QD10, onde tem o meu programa Mistura Popular. Quero uma oportunidade de desejar a todos um Feliz Natal e um 2013 repleto de realizações e que Deus possa nos abençoar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que todos possam ter um Feliz Natal e um próspero ano novo. Olá, eu sou o Roger Viegas da 94FM, quero desejar para você e para sua família um Feliz Natal, cheio de realizações também, que a verdadeira paz e alegria do Menino Jesus possa estar em seu coração e também da sua família. Como comandante do J. 3º Batalhão de Polícia Militar, Guardião do Centro-Oeste, representando assim todos os policiais limitados, quero desejar a todos os cidadãos que neste Natal se impere um ambiente de paz, de saúde e de muita alegria para todos. Que estejamos juntos em prol dessa cidade, em prol da família, em prol do cidadão, para que o 2013 venha com muita conquista e com muito sucesso. Olá, eu sou o J. Batista, aqui da Rádio Minas e também da TV QD10. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e que o ano novo seja repleto de felicidades. Música